Olá, queridos amigos, o capítulo 13 de Lucas fala de arrependimento e também revela traços do caráter de Deus e sua misericórdia por todos os pecadores. Sua misericordiosa missão no que se refere à justiça e ao juízo divino é ilustrada pela parábola da figuera estéreo. Nos primeiros versos do capítulo, vemos que ocorreu uma tragédia que matou 18 pessoas. Alguns judeus acreditavam que a morte deles era resultado de suas próprias ações pecaminosas. Porém, ao analisarmos bem o contexto, podemos ver que a maldade das ações de Pilatos, motivadas pela atuação do mal em seu coração, resultaram nessa catástrofe. Jesus desconstrói a premissa de que o pecador errante recebe uma paga do tamanho de seu pecado, realizando uma retórica precedida de sua afirmação de que todos os pecadores, não arrependidos, hão de perecer. O alerta dado por Jesus diz respeito ao juízo iminente. O seu sacrifício é para que todos alcancem a graça da redenção divina. Porém, este deve ser aceito mediante arrependimento sincero. Na parábola da figueira estéreo, podemos ver claramente o quão misericordioso é o nosso mestre ao descrever que o Senhor do campo dá a orientação de que se deve. Se deve ainda esperar pela figueira que há anos não dava frutos. Jesus revelou a sua misericórdia também, curando uma mulher que há tantos anos convivia com uma enfermidade que assolava a sua vida. Tal cura, Jesus destacou como sendo uma libertação do mal sobre a vida daquela senhora. Verso 16 E como a cura ocorreu em dia de sábado. Isso acabou trazendo reação farisaica por parte do chefe da sinagoga. E rapidamente, Jesus alinhou o sentido da verdadeira guarda do sábado com a libertação dos cativos do mal, como era o caso daquela mulher. Jesus Cristo demonstra a grandeza do seu reino, comparando-o a elementos do cotidiano como o pequeno grande mostarda, no verso 19, que vem a se tornar uma imponente árvore, dando espaço às aves do céu em seus ramos fortificados pela ligação à fonte da vida. Com esta comparação, Jesus apresenta quão abrangente é o reino de Deus que dá lugar a todos que se arrependem e abandonam as suas iniquidades. Ao concluir o capítulo, Lucas traz a declaração de Jesus que alerta a respeito do grande dia do juízo de Deus, revelando que a todo momento o Senhor teve compaixão do seu povo, sempre preocupando-se em abraçar a todos em seus braços de poder e amor. Porém, a rebeldia e a iniquidade sempre fizeram parte dos atos do povo. O mestre proferiu que viria juízo sobre Jerusalém e que não haveria de ficar nada ali. O mesmo alerta serve para aqueles que vivem nos dias da atualidade, pois assim também devemos abandonar os nossos pecados e entender que não somos nada e que dependemos unicamente da salvação oferecida por Deus. O juízo proferido por Jesus sobre Jerusalém também pode ser aplicado à mesma advertência dada ao mundo quanto ao juízo final, o dia em que aqueles pecados que não foram abandonados impedirá o acesso ao reino de Deus. É muito importante que não caiamos no mesmo erro que Jerusalém caiu no tempo de Jesus. Amigo, hoje é o dia de aceitarmos a salvação de Cristo em nosso favor. Pense nisso com carinho, que Deus abençoe você e a sua família.